E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Ribel Solo HD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho, então bora lá reagir a essas batalhas absurdas, né rapazadinha? Pera aí, bora, bora, bora. Mano, esse seu argumento foi um lixo, como eu não sei, começou em Wakanda, se eu piquei te der, meu amigo, cê calma que agora desanda, você falou de uma mulher preta, garçando uma vitrine, uma mulher preta com uma criança no braço, isso daria um filme. Isso daria um filme sem massagem, infelizmente seu filme é que é de comédia e o seu é um curta-metragem, tá entendendo, parceiro, como que nós faz? Eu não tô em prantes, não fui a quando, foi 1900 e tantos, uma luta foi contra os brancos. Não, mas agora eu já faço minha rima, sempre que estratégia, você veio falando sobre o meu filme, meu filme não é de comédia, o meu filme é de eu ter feito um clássico, criando peijão com o rosto de maloqueiro, chora agora e que depois? Fica sendo um MC, cê pode chorar agora e que depois, as suas máscaras que vai cair, você veio falar nada de filme, Mano, agora você é um cuzão, sabe qual que é o seu filme? Só vaga em perigo e minhas rimes em ação. Não, não, a gente não promete que eu sou seu limite, não é tudo, eu sou seu assinato, tem a ver minha máscara com isso, não é mais batalha, virou teatro, mas agora eu já faço meu verso, eu já faço rima, se vira um teatro, ó a ple porra da cortina! do papo reto pra mim, cê é sua parte farinha, cê perceberam que é muita intulação e muita gritaria, isso virou até um filme aonde os comédia sempre traz os seus ideais, e por um do hype pra crescer, isso aqui virou um jogo mortais. Fala mais calma, que eu te gosto sempre usando o meu comento, tô usando toda a gritaria, falando um canteiro por dentro, o black tá bem ali, eu tô gritando, eu tô por amor, E o grito do silêncio é o mais ensurdecedor Rima! Chacante, eu não sou esses caras Aqui nessa sina Não quero saber de onde vem Seu maior campeão, se tem ou não tem disciplina Tudo que eu quero é que aprenda Enquanto sua plateia ensina E por isso que eu quero é não falar de passada Apenas trocação de rima Para de balela, isso é a sorte Pra mim você é um adversário como qualquer um que eu matei essa noite Melhor você não começar Porque eu quero a glória E seu goleiro Ana Rosa depois de alguns anos É pra sair com a vitória Então saia com a vitória Porque você não entende, meu mano, que você só vive de falsa glória Você vive só de falsa história Não entende por isso que você vai perder Eu ganho moralmente e se você quiser eu dou a folhinha pra você Presta atenção que esse verso eu já pisco Você acha que eu preciso da sua ajuda? Minha folhinha e eu mesmo conquisto Você tá de brincadeira? Eu tô na minha Me dá papo de MC Não de jurado Sério, mano, sem ladainha Mano, você não entende Por isso agora eu sou um návio sem cais Eu não sou jurado, eu sou MC Não morro minha mão, só minhas cordas vocais Você vai ter que entender Acabei com a sua sorte Eu não sou jurado Você que contra mim tá jurado de morte Não, você eu derro ela Tá gostando das suas cordas vocais? Hoje eu vou te enforcar com elas Você sabe que eu vou avante Acorda, guri, você tá perdendo pro cante Me belisquei e aí acordei Por isso que hoje em dia eu só sei que o beat parou e eu sei que nada sei Você tá me enforcando com minhas cordas vocais? Eu vou adiante Só lápis e embrai eu morrer comigo mesmo e nunca pro cante Paro pro cante Faço improvisação O beat parou Calma, o próximo é seu coração Só que eu vou avante Esquece o cardíaco Hoje o ataque é pro cante O coração parou Isso pode crer Mas depois de um tempo eu fiz desfibrilação e ele voltou a bater Assim como esse beat Você não entende? Por isso que vai cair Não é que o beat parou Ele fez silêncio pra conseguir me ouvir Você achou o que? Qual que é a proposta? Achou que não tem a resposta? Ele parou pra te ouvir porque sua adquição é uma bosta Tá ligado meu mano que eu vou avante Agora ele parou também A diferença é que o beat é fã do cante Então salve Lelê Eu te amo e amo A maneira que você eleva o clima Eleva as minas Mas o ano é novo É 2024 O artefato antepassado Não quero ver as mesmas rimas Eu queria ouvir algo novo Tirar os sapatos Pra poder andar descalço E me despedir vaidade Então por favor Mais clifão Entonação Olhando pra eles Gritando Tem excesso de verdade Eu tenho essência mano Tudo bem nesse legado Mas não é você quem julga Quem me julga é o jurado Ando e descalço Mas na partida tem o filtro Ando e descalço Só que ele vem Que é capo de vidro Então vai entender Mas agora eu tenho dimensão Você quer rima? Você quer como? Você quer construção? Não interessa a mano Não é uma rima na função Não é a mesma rima Tem outra percepção Flow Ideia é construção É o que eu quero Você quer me dizer Mas não adianta nada Pois de vaidade e ego Você tá banhada E se eu falar o que eu quero Você não pode oferecer Eu posso oferecer Pagar e pra vender Teu pai tem que Se você não consegue Eu vou te responder Me apontou o ego Com o dedo Pode crer O que apontar em mim É o que você vê em você Por isso que apontei Excesso de vaidade É o que eu vejo em mim Eu sei que isso é verdade Por isso que hoje eu causei sua morte Te olhei e enxerguei o espelho Depois eu quebrei Sete anos de sorte Sete anos de sorte Então pode pá Só que ela é bem Se sete rimas Sete pão de diazá Não pode entender A sua rima não tem nexo Eu sou o espelho Você que é o meu reflexo Pode crer A rima foi tão boa Pergunto isso pra você Você faz o básico E eu acho que rima à toa Eu não rimo à toa Tudo bem meu mano Ela não dá pulsão Tá perdendo as rimas Era o rei da construção Já que ele me julga Vamos fazer assim Vai lá para a plateia E começa a gritar pra mim Eu tive que sair do Instagram Pra poder tocar os corações Eu tive que fechar o YouTube Pra poder enxergar os olhos E ver visualizações Eu tive que mudar minha vida Por isso que o Barreto Hoje move multidões Contra-se de mim Você é Deus dos sonhos Prazer eu sou o Barreto Deus das realizações Tudo bem Sabe mano que cê pisa Só que a sua realizão é ganha de mim Essa cê não realiza Eu ouvi o seu verso Eu pensei Calma, pera, calma Tô que adianta se abrir os olhos Para você E não enxerga a alma Eu enxergo a minha alma Minha alma é o metrô e as linhas Minha alma é uma moedinha Eu sou MC A minha alma é a garra de uma folhinha Você tá entendendo? Gritando para você Você enxergou vários corpos Sendman Se hoje eu sonho loto Isso é culpa da areia Que cê jogou nos meus olhos Ei Você sabe muito bem Que eu faço improvisação Se eu joguei areia nos seus olhos Foi pra abrir eles E perceber a percepção Aí Presta atenção Até porque mano sabe Que esse é o meu tempo Man Sabe que o cante é o Sendman Olha a minha apulhenta Barreto Acabou o seu tempo É pra não ter tempo Mas eu ainda sou vagabundo Tinha acabado o meu tempo Mas eu sou MC Eu ainda tenho 30 segundos Então eu tenho tempo Agora eu vou causar seu fim Em areia eu sou Aladim Por isso que é melhor eu vejo Porque eu sou o seu gênio A lâmpada mágica Estregue e faço três testes Você não anima Vou causar seu desejo Não repetir palavras Não mandar outros versos Não mandar outras rimas É isso que eu quero Cê tá ligado meu mano Que eu pico Fica com seus 30 segundos Da onde eu venho Nós realizamos em cinco Beleza Vou fazer mais três desejos Yeah 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 Meu primeiro desejo É acabar com a fome do planeta O segundo É que tenha visão para os cegos O céu vai fazer Guimar e ganha de mim Terceiro desejo É que o céu não realiza Só os seus egos É entender É essa parada Sabe por que Que meu freestyle ele é ativo Sua realização É para você Como que cê quer falar Que break coletivo Ei E como você não é elegante Sabe por que Eu voltei pro underground Porque o underground Tava odiando o cante É isso que você não entende Pode ter certeza Mano que rima Você não consome Se hoje eu tô rimando No underground Me agradeça Barreto Meus filhos Tavam com fome Sei que isso aqui é Brasil Só que eu prefiro Pegar no microfone Ao invés de portar um fuzil Gente não vacila Sabe muito bem Que não oscila Por isso meu mano Que eu não venho de mochila Claro que eu não tenho um fuzil Ou melhor eu tenho cinco Rima o cante tipo zila Tá ligado mano Eu venho tipo um godzilla É por isso mano Que o cante nunca vacila Nego sempre em cima Por isso mano Que a noite tá quente Eles esperam o clima percher Se pinte é de trio De porrada o cante te cumpriu Hoje você descobriu Meu mano Quem vai escroncar você Eu não tenho medo de ganhar Muito menos te perder Não meio medo de aprender Você sabe que eu venho responder E eu vim perguntar É tipo Esconde esconde Você vai te esconder Mas o Barreto vai te encontrar Você falou que você tem um fuzil E é por isso que o cante fuzila Já o Barreto ele tem uma postila E é por isso que ele te ensina Essa parada É o contraste O contraste do Brasil Onde você falou que preferiu o microfone Do que eu pegar um fuzil Eu também prefiro o microfone Mas também vi vários portos Também vi vários corpos Escutei vários corpos Porque eles antecedem a guerra Deus me ensinou isso Sabe o que antecede o choro Um belo e sincero sorriso É isso A vida é isso Por isso que eu falei dos corpos Você não porta o fuzil Porque não quer Eu não porto Mas parece que porto Vai deixando o like Se inscrever né rapazadinho Todo dia vai ter vídeo novo aqui É nóis Tamo junto Bora Até porque eu não vim pra ser o substituto Você tá ligado truta Eu vim no intuito E na sua zima eu não deposito crédito Depois de hoje entendi sobre o instituto médico Até porque você vai ser finalizado E hoje malandré que você é hospitalizado Hospitalizado mãe calma Tá inibida Tô hospitalizado Pra batalha eu trago vida Valor de isopor Eu tomando pago reto Isopor é o caralho Que meu reino é de concreto Então Você tá mimando Que agora eu já faço meu free Você não é substituto Beleza tá banal Só que eu cheguei agora E já sou o titular Mas calma que eu te mostro Que hoje você tomou um pau Porque o reserva tá no banco Você não nasceu pra jogar Então calma Que agora eu vou droppando nesse beat Você sabe mano Que o verso você põe no refit Até porque hoje aqui mano Eu tô na ação Primeiramente satisfação Te levo como inspiração Mas você calma Que hoje aqui o verso é perfeito Inspiração ou não Essa porra é minha vida E eu vim aqui pra te bater do mesmo jeito Vai ver que cada freestyle que nós faz Parece que eles acham Que nós não conseguem fazer de improviso Por isso mesmo eles ficam falando Que o bagulho é como se fosse uma faixa Mano eu sou o urso que tá metendo marcha Relaxa Pode crer meu mano Mas agora eu também sou um urso na marcha E quando eu rimo Eu garanto que eu tenho muito mais do que minha fé Eu não tenho um carro Mas eu me garanto No automobilismo do meu pé E se você tá metendo uma marcha Engata a segunda e não der ré E daqui a primeira A segunda e a terceira Meu parceiro acelerei tanto Que eu não parei nem na quinta-feira E amanhã ainda tem sexta E sabadão é marcha na seguida Metendo mais uma marcha Igual o jovem dance Vou mudar minha vida Vou te crer meu mano Mas não beba gole do veneno Eu também vou mudar minha vida Não igual o jovem Igual eu mesmo Se você não compreendeu Por isso agora eu vim pra te explicar Eu sou um deus Tô criando rima Seis dias trampando Domingos só pra descansar E aí? Eu não posso fazer mais nada Você é um deus parceiro Eu sou um relis humano Na minha caminhada E aí? O bagulho é louco Quando nós tem que encarar os fatos Deus tá criando o mundo em seis dias Eu amasso com uma rima Eu sou crato É? Então suba no Olimpo Pois eu só vi o sujo Falando do mal lavado E achando que é foda Sem perceber que era só um marujo Não era o capitão do navio Por isso agora você resiste Então me chame de barba negra Morrendo em pé O OMPICE existe O OMPICE existe E meu parceiro a história, mano Vai ser bem triste Porque sua referência foi boa Mas minha rima que te espanca Quem morre de pena é o barba negra Meu parceiro é o barba branca Tá é? O, 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 o 3, 2, 1 Ré, razão prodígio supernova Usando sempre o meu neurônio E eu tô aqui me esticando Pra caber em lugares que eu não fui feito sem demônio E sem fruta, se você não entendeu Esse é meu jogo, fode pá, eu não sei o que Que tá acontecendo na história, eu já tô morto Ei, esse patéia pegando fogo Minha vida é um filme de animação Como Cusco Eu sou uma lhama, mas não como no prato Que custo, ou ela é um filme de terror Vem a criança saindo do arbusto E quando a porra daquela câmera Trava, a patéia grita no susto Eles tão no susto, mas a fera Que assusta, sou eu que tomo Meu parceiro é bem diferente, eu sou chucro Mas não cuspo no prato que eu como Aprendi desde cedo, tem humildade É do berço que eu trago, isso não é um filme Mano, a minha realidade é bem diferente Vai ser feliz, mas o início é triste O início é triste, sim A minha vida é um filme, daquelas que cê Assiste no canal 5, e não lá no telecine E por esse motivo eu brinco Sabe por que cê não é favela Era a fera que assombra a galera Mas foi domesticado por uma bela Uma bela que só me esticou a fera Mas não mudou o enredo Ainda continuo sendo a fera E ela que é a bela ainda dorme mais cedo E na maçã eu assombro Porque a vida é louca Eu não preciso de palco Faço o descer do salto Sou a fera que assombra as ruas de São Paulo E que rua de São Paulo Eu corto suas asas na sua quebrada Voando igual NASA Por esse motivo minha rima em brasa A bela dorme mais cedo Porque ela não vê o chão de brasa Não posso dormir mais cedo Porque eu sou o homem da queda Eu também não posso dormir cedo Pois moro sozinho Meu parceiro não posso moscar Porque se tem intruso É um estranho no ninho Por enquanto cê falou de cortar as asas Ainda jogo jogo Sou um dragão, cuzão Corta minhas asas Aqui eu corro Cuspo fogo Por esse motivo mano eu ganho Eu não sou o estranho no ninho Mas eu vi um ninho Cerca do destranho Isso é batalha Olha esse tamanho Fifty sentia bala no pente Essa porra é de perdas e ganhos É, perdas e ganhos Lucros e perdas mano Nunca sempre é só sorte Reves também tá batendo na porta Esperando pra dar o pote O estranho tá cheio mano Aliás o ninho cheio de estranhos Mas agora a casa da mãe Joana Virou o rap Mais uma ovelha pra esse rebanho Mais uma ovelha pra esse rebanho E por isso mano eu tô na treta Mano eu vou atrás de uma Porque eu sei que era ovelha negra Mano eu tô pastoreando Por esse motivo eu passo a visão E mesmo cego nesse mansidão Não posso mexer o pastor alemão Pastor alemão Tá moscando e tá na contramão Por ser pastor e querer guiar todo esse rebanho Ele teve sua missão em vão E se nunca moscou Por isso mesmo agora só respeito o beat Não tem um limite A ovelha negra virou marca Eu sou a black sheep Você é foda no Detroit mano Que você vem de GR e só tá rimando Que o Breno e os mano são da sua city Mas agora eu te mato Enquanto eu encaixo no beat Você entende? Eu tento pegar o drop assim E agora aqui eu vou do começo ao fim Semana passada só rima de tiki-toki contra mim Pelo visto você tá tão diferente assim Entende? Só mandou mema Rima mema Decorada mema Beat em cima a mema Levada a mesma parada Ou seja Você fala, fala, fala E no final não fala nada Entende? Isso é beat mano Então Pega que eu tô encaixando Então Pega que eu tô te matando E você não vai voltando para casa Você não vai voltando para casa Hoje eu vim pra cortar suas asas 3, 2, 1, Rima 4, 2, 1, Rima 5, 3, 2, 1, Rima É isso, corra, mova-se Fissile é isso, né? Ataque é resposta Sente todo o peso que você tá carregando nas costas Mas veja que seus pensamentos são peixes em redes Já o meu são bobeis em todas as paredes Você falou que eu vou virar comida pra verme Prefiro virar comida do que referência deles Tá entendendo? Construído, rapidado Tá fechado e tá bonito É tipo um riso, meus amigos aliados Já você não, já você não cola comigo Não sorri com você Não sou comédia Eu rimo, faço ideia, olho no olho da plateia Enquanto eles olham Eu ser um carro homicídio Só na porta que eles dão Só pra tirar sua vida O bicho é do Naruto e eu passo de base Meu fulão Azekan Hoje eu me torno Hokage Já vou ser boboluto Porque não manda bem A história é do seu pai e eu a pago Ela também Então, vem vergonha, vem licença Hoje o trono é Ana Rosa e eu me torno César Já que eu sou o César Planeta dos macacos Seu planeta é diferente e é o do puxa saco Tem rima olhando pra plateia Claro que não é igual eu Não tem rima nem ideia Eu não olho para a plateia Eu sou o Tavim Eu sou a baixar cabeça e o Felipe tá pra mim Entende? Pois hoje é que eu te provo E você tá ligado Agora que eu enrolo Eu sou igual o Naruto Aqui hoje eu tô no trono Pois hoje rima Eu libero meus demônios Entende? Agora eu vivo com amor É no beat do Naruto Hoje eu sou seu professor Eu te rimo a ter ódio E te ensino a ser horror Os meus demônios eu sou filme de terror Eu jamais serei um comédia Tô acima da média E hoje eu te provo Que essa é a estratégia Eu não sou um comédia Comédia é CCMC Porque cada rima que cê manda Eu me mato de mim Talvez você não me conheça E eu mostro que eu faço avancídio Eu sou muito, 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 muito mais Do que tá lá nos vídeos E agora eu vou te provar E o questionamento trajadão de fé Sou eu que vou questionar Qual Maria que você é Você é Maria, estrela Maria que rima Maria daquela, daquela com as outras Você é Maria que faz uma boa Ou você é Maria das que vai com as outras Eu pergunto Você decora e eu respondo Sabe meu mano pesado Rima e argumento Facilmente eu chego escondo Eu te conheço Só que eu não quero mais saber Da vida pessoal Eu quero saber de rima O que que você vai mandar Aqui no instrumental Essa é a Maria que eu sou Eu te digo aqui no frio Não é Maria, estrela E que vai com as outras Eu sou a Maria que mata MC Eu faço meu trabalho Que esse é meu empenho Você não tá entendendo Não tem problema Vovôzinho Pra você eu desenho Isso eu mostro Não quero te conhecer Eu quero vir na batalha Dar o meu melhor Mostrar o que é que é o R.A.P Mas tudo bem Já que você não entendeu Você quer saber se eu sou underground Agora você vai receber tudo o que você merece No terceiro round Então é isso aí rapazadinha 20 minutos aí reagindo Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5, Top 10 MCs É isso Tamo junto É nóis Falou Tchau 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 Tchau